Olá meus amigos aqui do canal Universo Pet, vem pra cá Atos! Hoje eu vou ensinar essas crianças a darem um banho correto num cão. É muito simples, mas tem que ter algumas medidas de proteção pra não entrar água dentro do ouvido. Utiliza assim uma escovinha pro banho ficar bem dado. A gente vai utilizar o clorexidine, esse shampoo aqui. E o que mais Petro? Shampoo anti-odoros. Tassila também, que é a mais velha. Tudo bom, né Tassila? Agora esses aqui são os novos integrantes do canal Universo Pet. E não reparem muito a minha voz que eu tive uma crise alérgica hoje e tô nessa situação aqui. Então eles vão mostrar todas as etapas do banho. E nosso canal vai ter vários episódios, várias novidades aqui, tá? Mostrando todas as dúvidas das crianças em relação aos pets. Porque o Petros é proprietário do Bono, Tassila, da Kiara e o Atos tem uma gatinha. Como é o nome da sua gatinha? Pó, Pó, Pó. Pó, Pó. Pó, 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 Pó. E tá tirando todas as dúvidas. Então agora eu vou deixar por conta das crianças o banho. Já fiz uma prévia orientação que eles vão seguir as recomendações. Não é isso, pessoal? Agora que a gente já tirou o grosso das bactérias com a clorexilina, a gente vai passar o que agora? Não, não, não. Esse é o grosso das bactérias. Isso! É o grosso das bactérias com a clorexilina. Escovinha, junto com o neutralizador e o dobro. Né, Pérez? Não, 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 não. Tá no rostinho, com cuidado pra não pegar no olho, que arde. A orelhinha não pode ser lavada por dentro, então a gente bota aqui na palma da mão e lava só aqui pela parte de fora com escovinha. Porque se virar orelhinha, entra água dentro do ouvido. Não, 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 não. E aí, o que vocês acharam sobre o banho? Legal. Legal? Tu gostou, Petrus? Gostei. Onde é o trabalho? Muito. A gente já passou o sofragão e o bônus. Ele tá um pouquinho seco já. E agora a doutora Patrícia vai passar a toalha. Toalha individual. É única. Pra que não contamine um animal que vem aqui no banho e tosa e utiliza a toalha, passe uma sarna, algum problema de pele, alguma bactéria pra outro animalzinho. Então, por isso que é importante a toalha única. E de confiança, né? Então, cada banho é único, individual. Tem que ser feito com as pessoas, o tosador, os funcionários, mais de uma pessoa pra ajudar jamais. Um banho desse deve ser executado só. O bônus agora vai usar o secador. Por isso que essa parte a gente tem que deixar com o responsável adulto, né? Porque é bem perigoso. Exatamente. O processo de banho é questão de saúde. E a melhor forma de fazer o banho correto é seguindo as instruções de um médico veterinário. Ele também é responsável por todas essas etapas aí e sabe a necessidade do animal. Então, sempre procure um profissional médico veterinário, tá, pessoal? E aí E aí Obrigado.